A AEL Seguro Intermediário Profissional, direcionado para a gestão de seguros, tem um novo espaço na Estrada Nacional 16, junto ao Recheio, em Viseu. Depois dos escritórios já existentes em Mangualdo e Sátão, este novo escritório significa... O culminar de algo que eu queria de facto atingir, ter um espaço digno, um espaço grande, um espaço onde eu pudesse convidar as pessoas sem estar a pensar se seria grande o suficiente, se podia ter mais duas pessoas ao mesmo tempo. Mas também agora como consegui, espero conseguir mais duas ou três ainda com o tribulo também. É para isso que nós vamos lutar. Os clientes poderão encontrar aqui um espaço que atua transversalmente no ramo segurador. Nós atuamos em toda a área de negócio, em todo o negócio segurador. Vai desde os seguros particulares, os que nós já conhecemos, o carro, a casa, a saúde, a vida. Mas também produtos financeiros, onde já temos uma componente muito forte aqui no nosso distrito. Estamos também a entrar na área das empresas, com os CMRs, os transportes, a responsabilidade civil. Isso podem contar connosco. A operar desde 2012, a El Seguro prosseguirá com a máxima do cliente ser o segredo do negócio e a qualidade do serviço prestado é comprovado por estes e pelos parceiros. Em poucas palavras, profissionalismo, muita, muita dinâmica sobre eles. Inteiramente disponíveis. Às vezes parece que 24 horas por dia, sem folgas nem ao domingo nem ao sábado. Sempre uma disponibilidade tremenda. Acho que é uma mais-valia nos dias de hoje, em que nós esperamos uma resposta no momento e eles estão sempre ao nosso lado. Temos muito gosto em estar aqui neste dia de festa e é continuar um trabalho que estamos já a desenvolver com este parceiro em ramos muito específicos, nomeadamente mercadorias, RCs e que realmente vai fazer com que o incremento grande na carteira e muito sucesso em termos de negócio para o André. Ao longo destes anos, a El Seguro tem procurado os melhores parceiros na área dos seguros, onde se destaca a Allianz. Uma parceria, como eu disse, já com algum tempo, uma parceria consolidada e que para nós se reveste de extrema importância pela forma como podemos também, fruto desta abertura, desta inauguração, estar mais próximo dos nossos clientes e prestar-lhes um serviço de maior qualidade. Para nós é o valor maior que nós perseguimos e que incentivamos também com estas inaugurações e com estas aberturas. Meu nome pessoal e em nome de toda a equipa da El Seguro, convido todos os agentes de Viseu, quer que estejam aqui à nossa volta e também pela cidade inteira, para que nos visitem. O nosso horário é das nove até às sete, mas irão encontrar-nos com certeza até bastante mais tarde. Abrimos também ao sábado, das dez à uma, mas estamos sempre disponíveis através do nosso número de telemóvel e do nosso Facebook e do nosso website. Portanto, visitem-nos. E aí Amém. Amém.